Querem fugir, livrar das moças que querem fugir Eu sou o Benedito, é bom de piqui Eu sou o Benedito, é bom de piqui Eu sou o Benedito, é santo do preto Eu sou o Benedito, é santo do preto Que fala na boca e ronda no peito Que fala na boca e ronda no peito